O momento de adorar, o seu momento de falar com ele, o seu momento de adorçá-lo, é o seu momento Descanse nesse momento Existem circunstâncias que às vezes chegam para nos avalar, para falar das nossas estruturas Mas nós precisamos entender que existe um Deus Um Deus que deu o seu único filho Para que você descançasse dele Existe um Deus que é muito maior do que todos os seus problemas Que é muito maior do que o abalo da sua escritura Existe um Deus que tem a capacidade de te capacitar para você enfrentar qualquer situação Amém Queremos aprender a descansar em ti Existe um Deus que é muito maior do que o abalo da sua escritura Existe um Deus que é muito maior do que o abalo da sua escritura Seu amor perfeito sempre esteve Reforçando em mim Existe um Deus que é muito maior do que o abalo da sua escritura E a escritura de fácil escritura E a escritura de minded com o abalo da sua escritura E a escritura da sua escritura Em guardas Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso Em teus braços é meu descanso Segundo estou nos braços Tarei que nunca me deixou Ele nunca te deixou Seu amor perfeito Sempre esteve Reforçado em mim E se eu passar Se eu passar Eu vali Achar encontro em teu amor Pois eu sei que essa Teve que me guarda Me guarda Em teus braços é meu descanso 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 Descanso nele Em Teus braços É o Teu descanso Em Teus braços Em Teus braços É o Teu descanso Em Teus braços É o Teu descanso É a esperança É a descanso É a descanso É o Teu 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 descanso E os braços é o teu descanso E os teus braços é o teu descanso